Estamos de volta com seu programa Comunidade Urgente, exibido aqui na TV Alternativa, canal 19.1, afiliada TV Meio. Obrigado pela sua audiência, sua companhia aqui no nosso programa. Quero aproveitar para mandar um abraço para todo mundo que está assistindo na capital São Luís, nos bairros espalhados pela cidade, população maranhense, ludovicense, nos dando essa atenção tão especial, essa audiência maravilhosa. Obrigado. Olha, a Polícia Civil do Maranhão, em ação conjunta da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico, SENARC, e da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, prendeu em flagrante o proprietário de uma sucata localizada na estrada da Maioba, na Forquilha. Ele foi flagrado desmanchando o carro, produto de furto qualificado. Segundo a polícia, o empresário adquiriu o veículo por um valor bem abaixo do mercado, removeu o número do chassi e descartou as placas para dificultar a identificação e a ação policial. As investigações começaram após denúncias de suposto tráfico de drogas e desmanche de veículos na sucata. Mas no local, foi confirmada apenas a prática de desmanche de veículos. O proprietário da sucata foi levado para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, onde foi autuado pelos crimes de receptação qualificada e supressão de sinal identificador. Se condenado o empresário, poderá cumprir pena de 7 a 16 anos de reclusão. A Polícia Civil do Maranhão seguirá com as investigações para identificar possíveis conexões com outras atividades ilícitas. A gente ressalta aqui, né? Tudo que é ilegal, uma hora será descoberto. Até bíblico isso, né? Não adianta esconder nada. Então, as pessoas às vezes pensam que estão fazendo algo irregular e que nunca serão descobertas. Mas está aí. Polícia destruindo o esquema, polícia aí derrubando a casa desse dono de sucata. Olha, a Secretaria de Estado da Infraestrutura, Cifra, já iniciou a primeira fase da obra de requalificação da MA 203 aqui na Grande Ilha de São Luís. Confira na reportagem. A obra de requalificação da Estrada do Araçagi, que foram executadas pelo governo do Estado este ano, trouxe uma série de melhorias que impactaram positivamente a vida de milhares de pessoas que costumam trafegar pela região. Continuando as ações e investimentos por determinação do governador Carlos Brandão, a Cifra agora está executando a primeira parte da requalificação da MA 203, que tem início no viaduto Neiva Moreira, seguindo até o cais da cidade de Raposa, num total de 12 quilômetros. Seu José de Ribamar trafega todos os dias pela região. Para ele, a nova via é uma segurança a mais para quem usa bicicleta para se locomover. Todos os dias, duas vezes de manhã e duas de tarde. Ah, vai ficar ótimo agora, porque está perigoso demais. O pedestre, o ciclista não tem vez. Até porque os motoristas, a maioria, estão bêbados, estão com problemas, nós não sabemos. E o ciclista está correndo risco. Mas agora com a ciclovia vai melhorar tudo. Os serviços também vão ampliar o trecho de acesso ao município de Raposa e tornar a via mais trafegável, com ciclos de faixas, acostamento, mais paradas de ônibus, duplicação de trecho, asfalto novo e sinalização adequada, beneficiando mais de 30 mil habitantes. Foi a determinação do governador e já assinamos a ordem de serviço para fazer do trecho elevado Neiva Moreira até Raposa. São 12 quilômetros, onde nós vamos requalificar toda aquela rodovia, a MA203, alargando os acostamentos que quase não existem, melhorando a plataforma do que já existe, sinalizando vertical, horizontal e fazendo ciclovias. Portanto, vai ser todo requalificado os 12 quilômetros que ligam o elevado Neiva Moreira a Raposa, a cidade de Raposa. Depois de concluída, eu tenho certeza absoluta, eu não tenho dúvida nenhuma que a população vai aprovar tanto quanto aprovou a requalificação do Araçagi. O projeto contempla 12 quilômetros de extensão, onde hoje a via atual é de 6,4 metros, será ampliado para 12,80 metros, onde 2 metros será de acostamento e 1,20 de ciclovia, de ambos os lados da faixa, trazendo melhor fluidez ao trânsito, segurança aos pedestres e desenvolvimento econômico para a região. O secretário da CINFRA também destacou obras de rodovias que foram executadas pelo interior do estado. Recentemente inauguramos a de Araoca, que liga o povoado de Araoca a Guimarães, a praia de Guimarães. Concluímos a central Bequimão, uma obra muito importante para a Baixada. Demos a ordem de serviço recentemente da estrada do Leite em Bacabal, estrada também muito importante para a região do Medmiarim. E no dia de ontem, o governador deu a ordem de serviço da tão sonhada estrada do Afoga. São 18 quilômetros que ligam a sede do município ao povoado de Afoga em Najatuba, onde naquele percurso dos 18 quilômetros tem muitos povoado, é praticamente quase que a metade da população daquele município. Uma obra muito reivindicada e prometida pelo governador e cumprido no dia de ontem com a assinatura da ordem de serviço. Bonita obra, né gente? Realmente é isso que a população precisa, mais fluidez, mais segurança, mais acessos, né? Porque a forma que estava, muito perigoso, vários acidentes acontecendo, pessoas perdendo a vida e agora tudo leva a crer que vai melhorar para todo mundo que passa geralmente por ali. Nós vamos para um rápido intervalo, no próximo bloco você vai ver espetáculo Encanto, o musical fecha a programação de férias no Teatro João do Vale, aqui em São Luís. Já já eu volto.